Meu nome é Kleber, eu tive um acidente há 12 anos, sou amputado há 5 anos e estou no futebol há um ano e meio. Após o acidente, você imagina que nunca mais vou jogar bola em sua vida, porque você tem um acidente, eu tive um acidente com 28 anos, pensei que nunca mais vou jogar bola. A CIDADE NO BRASIL A BDA tem uma função importante, que é trazer os amputados para praticar algum esporte. E isso é o que traz de volta a motivação, traz de volta para os amputados a satisfação de continuar a vida dentro do esporte. É um projeto que a gente vem desenvolvendo, onde a gente procura recuperar pessoas desanimadas, pessoas que quase não têm uma expectativa de vida. Aí depois que eu passei a conhecer o projeto da BDA, foi que eu vim voltar à prática do esporte. E não é difícil não, só basta querer, ter força de vontade, você vai bem. Então, aqui na BDA, eu venho com a minha experiência de futebol profissional somente para auxiliá-los. Na verdade, eles é que me ensinam todos os dias, eles são os que trazem a motivação para nós. A gente procura levar para os atletas, pessoas que vêm praticamente desacreditadas na vida. É um futebol que é alegria, é mundial, o futebol é mundial. Sim, a BDA tem forma equipes para participação em campeonatos. No último campeonato do Nordeste, tínhamos aí Bahia e Camaçari, que são os integrantes, alguns dos integrantes aqui da associação. E o Bahia ficou em segundo lugar, perdendo a final do campeonato do Nordeste, que foi no último mês de maio. Então, a intenção é que tenha o campeonato baiano agora em agosto. Então, o objetivo é trazer os amputados para praticar algum esporte. E mesmo com a minha dificuldade, eu sou um que joga com muleta diferente, uma da outra, porque esse braço, viu, não mexe. Então, não é essa limitação que vai deixar você de jogar bola na plástica do esporte. Aí, ó. Toda limitação, mas a gente joga. Eu acredito que vai acontecer agora no final de agosto, o campeonato baiano. É um trabalho bonito de se ver. E eu queria mandar um abraço aí para todos vocês, que é amante do futebol. Acompanha a gente aí, que a gente está com vocês aí, ok? O esporte me ensinou, eu estou na vida esportiva desde os 9 anos de idade. O esporte te ensina como na vida você ganhar e perder. Quando você perde, você não é o pior. E quando você ganha, você também não é o bambambam, você não é o melhor. O conselho sobre o esporte, joga bola, qualquer esporte. Futebol, que a gente é mais propício para o Brasil, país do futebol. Então, entre no futebol, entre no esporte, porque só o esporte vai levar em lugares inimagináveis e fazer você conhecer pessoas incríveis que podem mudar a sua vida, porque o esporte muda e transforma vidas. Acredite nisso. Mudou a minha, pode mudar a sua também. As pessoas que têm as duas pernas, vocês estão vendo aqui, atletas aí treinando, aí ele fica encantado, admirado com o futebol da gente. Então, a gente procura levar até um pouquinho de ânimo para eles mesmos, as pessoas que estão lá sedentárias, o gordinho, sabe? Aquele é a pessoa meio preguiça dentro de casa. E a gente não é limitado, não. Pode ter certeza. E outra, nós não somos deficientes, nós somos eficientes. E se você ver, tem pessoas com dois braços e duas pernas que não fazem um terço do que eu faço. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.